Então, eu andei pensando sobre oito dias e eu acho que eu resolvi o nosso problema. Meu Deus, sério? É, exatamente. Que legal, porque o Kevin e eu estávamos falando disso agora, né? Kevin, fala. Ah, claro, com certeza. Bom, eu fiz uma sondagem por aí e parece que o que aconteceu foi que o Jeremy encontrou a Megan no Little Beach House Malibu. Sei. Então, Little Beach House é... É, eu sei o que é. E o Jeremy falou, Megan, a gente devia fazer isso rolar. Claro. Claro. Então, estamos tão felizes de ter você nessa jornada com a gente. Não, aposto que sim, mas eu não estou bem nessa jornada. Ok. Não, porque o que é muito legal é que eu tive uma ideia muito melhor. Sei. A sua ideia de vincular alguém desde o início, sabe, é agora basicamente, é ótima. Legal. Então, se a gente vai fazer isso, Clemence Posey. Ah, tá. Tá. Eu não acredito que eu não pensei nisso antes. Ela é francesa, é fantástica, é uma correspondente de guerra totalmente convincente e é cliente. Uau. Pois é. Uau. 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 E o melhor de tudo é que a hora não podia ser mais perfeita, porque ela acabou de ter um bebê e quer tirar um ano de folga. Ótimo. Então, a gente vincula ela agora, dá a função de produtora executiva, toma o controle disso tudo com ela e constrói pra quando ela estiver pronta. É perfeito. Ó, minha nossa, Rebeca. É. A gente devia considerar essa possibilidade, né? É claro que devia, sem dúvida nenhuma. Eu acho válido. É, não, é melhor que isso, não precisamos. Como é que é? Ela tá aqui. Eu perguntei e ela aceitou. Eu não acredito. Eu sei, também não tô acreditando. Clemence, pode entrar aqui. É um prazer te conhecer. É, você também. Eu queria dizer que eu tô muito animada. É. Ótimo. Maravilha. Eu também. Oi. Oi.